Fala aí pessoal, tô aqui em São Luís do Maranhão, no CT do Sampaio Corrêa, da Bolívia querida, com o Anderson aqui, que é da comunicação, o Anderson que é da comunicação do Sampaio, tinha falado com ele, procurei o Anderson, eu falei ó, tô fazendo uma série sobre a estrutura dos clubes da Série B, já fiz no Vila Nova, fiz no Náutico, fiz no Londrina e queria muito fazer no Sampaio Corrêa, ele muito gentilmente aqui abriu as portas, né, a gente falou lá com o pessoal da diretoria, todo mundo gostou do projeto do setor visitante e agora eles abriram as portas pra gente, e ele aqui ó, vai ser o nosso guia, falou que tem muita coisa pra mostrar, um clube que tem muita história, um clube que tá aí se reestruturando, né, e com certeza vai dar trabalho aí pra gente no jogo de amanhã, né. Vai dar muito trabalho. Mas e aí, o Anderson, o que você tem aí pra mostrar pra gente, pode fazer um resumo e depois a gente vai andando aí no CT. A gente tem o nosso novo CT, valeu rapaziada, ó, CT da Bolívia Querida, temos a sala de imprensa pra mostrar pra vocês, a academia, o departamento médico, tem a sala da presidência e tem também a sala de memorial do Sampaio Corrêa, né, onde a gente tem as nossas histórias que a gente vai levar vocês pra conferir lá. Então vamos lá, vamos lá. A Bolívia Querida. Aqui ó, tá escrito aqui ó, a Casa da Bolívia Querida, um dos apelidos mais maneiros que eu já, vi de tipo de futebol, é verdade. Olha a nossa queridinha aí. Ah, rapaz. Quando vocês foram campeões, o goleiro já tinha jogado no Botafogo, né. Sim, que era o Andrei. O Andrei, né. Ele fez um milagre no final do jogo e foi um dos grandes heróis aí dessa conquista da Copa do Nordeste pro Andrei. E esse aqui é o título, com certeza, o mais importante da história do Sampaio, né. Isso, isso é um dos, né. Um dos. Mas dessa nova geração aí da galera é o mais importante. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá. Aqui o nosso memorial, tem todos os quadros aí campeão. Aqui foi quando a gente foi campeão do Brasileiro Invicto, da Série D de 2012, foi aqui que começou a ressurgir Sampaio Corrêa. E vou te falar uma coisa, ganhar a Série D é difícil, né, cara. É muito difícil. É mais difícil, por exemplo, do que Série C, logística, aquele mata-mata ali também. Campo, entendeu, não é um campeão bom, mas a gente conseguiu, a bolívia querida. E também a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Só antes, essa camisa aqui é bonita demais, cara. De que ano é essa camisa? Essa camisa, se eu não me engano, tem o ano dela aqui. Bom, enfim, mas que ela é muito bonita, ela é muito bonita, fica aí o registro. Mas você ia apresentar o quê? Eu ia apresentar uma das nossas conquistas mais recentes. Essa daqui foi o Campeonato Maranhense de 2019 e essa agora, das 2020. E tem essa daqui agora, a gente foi campeão recente. 35 vezes campeão maranhense, a bolívia querida. E vamos aqui passear por nossas histórias, até agradecer ao nosso diretor de patrimônio, Luiz Fernando, que é um cara que cuida muito aqui da estrutura de patrimônio. Essa é o quê? Liga de basquete feminino? Isso, Liga de basquete feminino. Essa camisa aqui foi usada pela Iziane. E gostei aqui do tubarão, né? Aí aqui são as fotos de algumas conquistas da bolívia querida. Tem o nosso patrimônio, São Paulo Correio, nosso querido Joel Sá. Esse aqui é o Joel Sá, o da esquerda Joel Sá. Ele é o quê? É o nosso massagista. O nosso massagista, se você pode acompanhar, é um dos fenômenos aí que tem. É o Joel Sá. Aí eu queria que você mostrasse também um pouco das nossas camisas, como elas vão diferenciando no passado dos anos, né? Você pode dar uma olhada. E essas aqui são mais recentes? Não, são mais antigas. São mais antigas, né? Vamos passar aqui. Muito bonita. Aí tem umas que não eram nem nascidas ali. E essa aqui é polêmica, hein? Essa aqui é polêmica, com um patrocinador gigante ali. É, é. Eu gostei daquelas ali, ó. Bem antiga, anos 90. Essa daqui eles chamavam de... Essa daqui, ó. Muito antiga, essa daí eu nem existia ainda. Essa camisa aí. Essa daí eu achei bonita. Essa daí, pô, se tivesse a venda aí no centro da cidade, e aquelas ali, meu Deus, imagina só jogar com esse tecido, né? Vamos lá, que tem muito mais pra mostrar aqui. Tem muito mais aqui que a nossa sala de imprensa, que ela... Ela, você pode ver aí, tem esse Herbert Continelli, é um torcedor de Sampaio Correia Ranzino, era jornalista. É uma homenagem a ele, nossa sala de imprensa. Ah, já gostei daqueles personagens ali, ó. Pode, por favor, vem cá. Vem me explicar quem são esses dois aqui, cara. Quem são esses dois? Esse aqui é o Neblina. Neblina? Neblina. E esse aqui é o Genilson. Pega o Genilson aí pra mim, por favor. Pega o Genilson. Genilson. Deixa eu botar aqui o Genilson pra falar pra rapaziada. Como é que é a vozinha que você faz? Você que comoda... É, eu faço a voz dele aqui, que é aquela pegada meio regueira. Como é que é? E aí, senhor, como é que estão vocês? Tá tudo bem, senhor? E, pequeno, tu vim de onde, tu? Vim lá do Rio de Janeiro, Genilson. Tu gosta de ir Jussara? Tu sabe o que é Jussara? O que que é Jussara? Isso aí, Jussara é o que você chama de açaíse. Jussara com farinha, grande demais. Esses personagens da Baixada aqui, eu creio, durante a pandemia, como uma forma de tentar atrair só os torcedores de fora, que a gente tá com uns planos de só os torcedores mais acessíveis, a galera que mora fora pra ajudar. E também porque o torcedor não poderia ir ao estádio, ele disse, a favor, tentar fazer uma coisa legal. Tem muita gente que gosta, faz sucesso. Tem a galera também que não gosta, mas a gente respeita. É normal. E aí, fez sucesso esses personagens da Baixada, que é uma região que a gente tem aqui, que é aquele sotaque maranhense mais carregado. E é muito bom, um pouco que eu gosto muito. Galera da Baixada que vai me ouvindo aí, um abraço, um logo que a gente tá voltando aí. E aí, a nossa academia. A galera tava usando ela hoje pela manhã. Hoje os jogadores já tiveram aqui? Alguns que não foram relacionados, tava usando ela hoje. Entendi. Nossa academia no último ano. E vem cá, e assim, quanto tempo que eu tô vendo aqui, tem os equipamentos novos, como é que foi reformulado, teve aquisição, como é que era isso aqui, esse espaço antes? Como é que tá esse espaço agora? Ele era bem, como é que eu posso dizer, era bem limitado, né, de aparelhos, porque a gente não tinha tantos recursos. Mas aí, depois dessa nova gestão do nosso presidente, juntamente com profissionais da área, a gente sabe que todo clube tem que dar um suporte pros seus atletas. E o presidente não mediu o esforço, foi buscar parceiros, foi atrás e conseguiu aí trazer essa academia legal pra gente. É, muito bacana, e com certeza o Sampaio aí tá mirando a subida, né, pra ver, ganhar mais dinheiro e melhorar. Tá aqui, ó. Como é que tá aí? Tudo bem? Lá do Rio de Janeiro, tudo certo aí? Tudo bem, tudo na paz aqui, tentando implementar nosso protocolo de trabalho aqui pra dar melhor condições de trabalho pra todos os atletas do Rio. Agora, eu tô vendo esse sotaque é do Rio de Janeiro. Sim. Ah, eu também sou lá do Rio de Janeiro. Duas semanas aqui no Maranhão. Ah, já tá duas semanas, vem um pouco tempo então. E aí, como é que tá aqui o Sampaio? Como é que eu vim fazer aqui uma matéria, mostrando um pouco da estrutura do clube e tal, e aí se você pudesse falar, né, como é que tá sendo? A matéria do Rio de Janeiro é muito satisfatória. Fiquei até surpreso com o que encontrei aqui, né, nível de série A, condições belíssimas de trabalho, e a gente tá implementando os protocolos a serem seguidos aqui e aos poucos colocando nossa metodologia de trabalho. Agora, a gente vai aqui o nosso UDM. Ih, rapaz, UDM lá no Botafogo é complicado, hein? É, tem uns caras que não saem do UDM. É, acho que o presidente, a primeira coisa que ele faz, tá assistindo esse vídeo, é o presidente. A primeira coisa que o presidente faz quando ele chega no CT, quando ele não vai lá no campo, no campo 2, vê o campo, ele vem aqui no UDM pra saber quem tá no UDM, eles vão sair do UDM. Esse aqui é o nosso UDM. Agora, recentemente, o nosso presidente adquiriu uns equipamentos novos, isso aqui, no termo técnico, o pessoal que mete com isso aqui deve saber melhor, mas são equipamentos caros, que ele disponibilizou, né, pra ter uma recuperação mais rápida dos nossos atletas. Hoje em dia, antigamente, na minha época, né, eu tenho 37 anos, mas na minha época o pessoal falava que tijolo não ganhava campeonato, que equipamento não ganhava, e hoje em dia, se você não tem um investimento... Essa botinha aqui nos ajuda muito na nossa viagem. Essa aqui, né? É, essa botinha aqui ajuda muito na nossa viagem, porque a nossa logística aqui no Maranhão, ela é muito complicada, mas ela nos ajuda muito. Aqui é um painel, né? Aqui é uma supervisão técnica. Tá legal. Esse aqui é um painel, se eu não me engano, esse jogo foi contra o Macaé. Ah, vocês... Ah, esse aqui é a paz da supervisão, né? Esse jogo... O Macaé, vocês subiram juntos em 2014, né? Exatamente. Aqui, nós temos a nossa sala de nosso supervisor, o cara que toma de conta de todas as... A base, né? Não, não, ele toma de conta da logística, de enviagem. Aqui é onde o nosso analista de desempenho estuda todos os clubes que a gente vai jogar, essas coisas todas, entendeu? O tempo técnico aqui. Aqui é o nosso... Mostrar um pouquinho, não sei se tá bagunçado. Se tá bagunçado, não repara, galera. Aqui é a nossa parte de... Ah, do vestiário. Do vestiário, de a galera que fez chuteiro ali, a galera fazendo conto de tudo. Ah, mas isso daí é assim também, lá no Rio? É, a galera que treinou hoje de manhã. Ah, então como é que foi o dia do Sampaio? Teve treino e aí eles almoçam aqui? É, com os nossos relacionados, aí eles têm uns que treinam almoço. Ah, aqui é uma sala de convívio. Pô, maneiro, hein? Nossa sala de... Bem legal. Televisão. Sofá, tem a sinuca. A galera concentra aqui. A gente gastava muito com o hotel. Concentrava em hotel, aí o presidente, aí junto com o nosso diretor de patrimônio, ele estava falando. E aí aqui são os quartos, né? Isso, aqui são os apartamentos. Isso. Todos... Aqui, ó, hotel de concentração. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Botafogo, a gente tá sem isso. Tá, né? A gente tem aqui o nosso hotel de concentração, que é pra galera já... Quando o professor terminou o treinamento ali, já vem... O pessoal já vai pro refeitório, almoça, depois descansa... Faz aquele almoço dentro dos padrões, pra poder ir bem pra partida, a gente tenta dar todo o suporte possível ao nosso atleta. E a sinuquinha aqui é padrão, né? Mas olha só, eu fui lá no estádio do Vila Nova... É tudo nas cores. É vermelho. Então a gente... É uma boa ideia até... Pintar aqui a lateral, botar um amarelo, né? Botar um vermelho ali. É, mas tem as cores da Amor e Mequedia. E também que não tem outras cores assim, de time rival, né? É verdade. Tá no verdinho do Sampaio. Ali os outros quartos do hotel, né? Os nossos quartos, todos os bens. Então eu vou abrir um quarto aqui pra você ver. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. É aqui, ó. Não, padrão hotel, né? Padrão hotel, tudo bonitinho, a televisãozinha. Inclusive aí já tá... Tá passando ali o jogo, né? Frigobar, tem tudo ar-condicionado. Toda a estrutura que o jogador precisa, né? Pra descansar depois do... Pra descansar a gente dá. Aqui a sala da presidência. Aqui a nossa parte tem de risco financeiro. E agora aqui o momento é a sala de ônibus. Vamos lá. Fala do presidente. Rapaz, bem legal, hein? E é aqui que ele... O presidente, como é que é o nome dele? Desculpa. Sérgio Frota. Sérgio Frota é aqui que ele tem as reuniões. Aqui ele assina o contrato. É aqui que o homem assina o contrato. É aqui que ele decide todas as coisas boas pra Bolívia querida. O nosso presidente Sérgio Frota aqui. O Sampaio tem alguma outra sede administrativa? Ou não? Agora é tudo aqui, tudo concentrado aqui. O presidente só fica aqui. O presidente se concentra mais aqui. A gente tem uma sala no edifício cristal, mas tudo é aqui. Pra você ver como é a menininha dos olhos dele. É verdade. Aqui eu vou lhe mostrar aqui a nossa... Pode passar aqui? Pode. E o Sampaio, ele já tá aqui trabalhando nesse CT há quanto tempo? Quem? O Sampaio. O Sampaio tá aqui nesse local há quanto tempo já? Sempre teve aqui? Sempre foi uma área... Sempre teve aqui. Entendi. Mas passou por reformas? Passou, passou. Por muitas reformas aqui. Inclusive boas agora, né? Que a gente já vê já de... Isso aqui... Ah, e isso aqui... O sócio pode entrar aqui também? Pode. A gente tá... Não pode agora durante a pandemia. Sim, sim, sim. Mas já foi feito vários eventos aqui por sócio. Ah, que legal. Pode passar aqui. Vamos lá. Pode passar aí. Aqui é o nosso complexo, a piscina, os jogadores, pra fazer algum trabalho aqui. Mas esse espaço aqui foi pensado pros jogadores ou é pros sócios? Ou pros dois? Foi pros dois. Porque a gente tá com um projeto novo aí com a nossa diretora de marketing, a Sara, que a gente vai fazer uma escolinha de natação e também alguns eventos por sócio. E vai ter escolinha de natação com desconto pra quem é sócio torcedor. Se a galera que estiver assistindo aí, pode perguntar. Entrar em contato com o pessoal do sócio e a gente já vai começar já. Tá em reformas ali os banheiros. Vai ser um vestiário aí pra criançada. Tá até dentro do nosso... Do nosso documentário que a gente tá fazendo. Aí tamo reformando. Isso daqui vai ser o vestiário da criançada. Da Bolívia Querida, você pode mandar pra cá. Vamos, vamos. Tamo reformando. Isso daqui vai ser vestiário, tudo. Chuveiro, né? É, bonita. Cara, muito legal isso acompanhar esse processo de... Isso. Só até, né? Se um privilégio, quando você vai pro outro, eu vou mandar lá aí. Manda, manda. Com certeza, manda e eu posto lá fora. É legal. E aqui, agora você tem disposição pra ir lá no campo? Vamos, pô. Lógico. Vamos, pô. Sou do Rio de Janeiro, pô. Lá faz mais calor que aqui, pô. 40, pô. Lá faz mais calor do que qualquer lugar aqui do Nordeste, né? 40 graus. Esse aqui é o campo 1. Antigamente, ele era mais... Não tá sendo bem cuidado. Você pode ver que tem irrigação. Opa! Vou tomar cuidado aqui. Fazer que nem aquele repórter ali. Tá fazendo calor. É. Porque eu tô com drenagem, irrigação. Tô cozido pra... Tem arquibancadazinha ali também, nas cores do Sampaio. O Sampaio Corrêa. Esse aqui é o campo 1. É, o campo 1. Tá sendo muito bem cuidado. O presidente é uma das prioridades dele. É deixar isso aqui mesmo bem. Todo dia ele tá aqui em cima. O N. Como é que tá o campo? Olha lá, olha o campo. Sempre se preocupando. Aí fica ali os nossos patrocinadores. As placas. Agora, fiquei curioso. Onde é que é o campo 2? Campo 2. Ali. Ah! Tá calor, hein? Tá calor. Não me falaram que era tão quente assim, não. Eu até vim brincando aqui. Eu falei, pô, não. Eu sou lá do Rio, tô acostumado. Pô, tá calor, hein? Esse aqui é o campo 2? Campo 2. Mas ele já tá pronto? Já tá recebendo aí treinamento? Já, já tem alguns treinamentos já. Só que ele ainda tá em processo ainda de... Como é que é? O termo técnico que eles falam. De amaciar o gramado. Sim, 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 sim. Mas a gente já recebe treinamento dessa parte aqui, ó. Do outro lado ali, né? Não dá pra usar todo, né? Aham. Aí o presidente vem todos os dias aqui. É o café da manhã, o almoço e o jantar do presidente do campo 2. Tá com um gramado muito bom mesmo. Eu imagino que deve ter sido uma obra complexa, né? Porque você tem que mexer o terreno irregular. Mas já tem dois campos, já é. Já é, né? O Botafogo treina hoje num campo só. E aí tem muita lesão, tem muito problema, né? O gramado fica desgastado. É muito importante ter dois campos. Tijolo ganha campeonato. CT ganha campeonato. CT é tijolo ganha campeonato. Não pretende falar isso. Tijolo ganha campeonato. Um abraço pro Anderson. Pro Fred aqui também, pô. Tem que aparecer aqui, ó. Fredson. Aqui, ó. Fredson, tamo junto. Valeu. Parabéns aí pela estrutura do clube. TV Sampaio também. Vai ter lá na TV Sampaio. Galera, acompanha. Tem sempre bastidores, né? Tem sempre bastidores dos jogos. A gente tá acompanhando, tá fazendo tudo. E é isso então, galera. Então vou pedir pra vocês deixarem o like, curtirem, se inscreverem, ativarem. Não fazerem esses negócios todos aí que tem que fazer. Deixa eu fazer a minha propaganda, galera. Vamos lá. Vamos ser sócio da Bolívia querida. Vamos ser sócio torcedor. Seja sócio. Nos ajude, porque juntos somos mais fortes. Vamos lá, Bolívia querida. Vamos embora, Sampaio, que daqui a pouco tem jogo, viu? Daqui a pouco, amanhã. Amanhã. E outra coisa aqui, vem cá, ô Fredson. Aqui, ó. E se inscrever também lá na TV do Sampaio, né? Se inscrever na TV do Sampaio pra acompanhar todos os bastidores e o melhor conteúdo audiovisual pra futebol, tá lá? É.